O que você faria por amor? Por onde você se arrastaria? O que você faria por amor? O que você faria por dinheiro? O que você faria por venda? O que você faria por amor? O que você faria por venda? Essa é a sua vida Essa é a sua vida O que você faria por prestígio? O que daria pra ser? Diz Quanto vale hoje um elogio? O que você faria por prestígio? O que você faria por venda? 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 Essa é a sua vida O que você faria por venda? 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 Al, bem obrigado por essa leão O que você faria por venda? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Rita! 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 Para tu! Para tu! Para tu! Andréia, por gentileza Não dá certo esse negócio espumante Pinga um uísque aqui pra mim Vocês tem um pouquinho de paciência? Com essa senhorinha? Com essa de novo um fio! Até demais, Andréia! Chibido daudal Chibido daudal Chibido daudal Cadinho só, cadinho só Andréia! 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 Andréia Sempre que eu preciso de alguém, vem Mais do que eu posso aguentar Nunca sei quem faz o que a quem Nas histórias que eu vou tentar contar Aguentar e me abraçar, me dar remoto E um pesadelo onde a gente partou As histórias de samba que devo entender Só tem pra me ser nadar Mas eu nunca vou aprender 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 A voz tem o som dos cigarros acesos Esperando na fé quebrar Eu atraso e me deixo preso Esperando tudo isso acabar Ficar em casa Que eu quero perder Um lado perdição O mundo e você serve pra me ser nadar Mas eu nunca vou aprender 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 Ficar em casa Ficar em casa Jogar e beber Jogar e beber Um lado perdição E me gostar E me gostar M schmear Ficar em tudo issourez Ficar em tudo isso Ficar em tudo isso E tomar Do lado verde se liga o escadão Escola de samba Tem que entender Se a lembra no cinema Obrigado As coisas mudam E eu espero que nada aconteça Mas sempre acontece Toda vez que eu perco a cabeça Eu digo pra vocês que vai Eu sempre saio de uma novela De repente lá se vai a TV Pela janela Sem ser os do mundo Livros rasgados Discos quebrados no chão Dessa vez é pra sempre até Alguém implorar perdão Eu escondei seu recado Embaixo do meu travesseiro Vá embora Quebre a cara Eu fomei seu dinheiro Quebre a cara Quebre a cara Tchau, tchau. 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 Para os seus namorados, para os seus namorados, muito obrigado. Nós agradecemos. Sim, senhor. Verdade, né? Sim, senhor, namoramos também. Estamos chegando ao fim, sim. Sempre, é fácil, tudo rapidinho. Não, não faz nada. Mas a gente pode levar meia hora, só nessa. Mas uma vez já vai pisar comigo, mas uma vez vamos perder a mão. Se ela tá na lixa, manda um cinto, resistir aos apelos de serpão. A gente pode levar meia hora, só na lixa, só na lixa, só na lixa, só na lixa. A gente pode levar meia hora, só na lixa, 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 só na lixa. A gente pode levar meia hora, só na lixa, 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 só na lixa. A gente pode levar meia hora, só na lixa, só na lixa, só na lixa, só na lixa, só na lixa. A gente pode levar meia hora, só na lixa, só na lixa, só na lixa, só na lixa, só na lixa. A gente pode levar meia hora, só na lixa, 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 só na lixa. Que te recebe nada mais ou menos Essa luta que te faz em paz Não me pergunte como se torna mais Vai ver o que tá acontecendo Direto das águas boas Dessa lagoa Direto das águas boas Rodrigo Peixe Direto das águas boas 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 O que é isso? 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 O que é isso?